Este vídeo ensina você a fazer uma rede de proteção para o seu barco. A maioria das pessoas só colocam a rede na proa para evitar que as velas, quando estão no convés, voem para fora do barco. Depois da rede pronta, a instalação é muito simples. Basta observar nestas imagens que você está assistindo, como é fácil a instalação. Usando um cabinho de nylon ou de poliéster, você vai costurando pela extremidade da rede e fixando ela no guarda-mancebo. Para você fazer uma rede, você vai precisar dos seguintes materiais. Uma agulha. Essa agulha é usada pelos pescadores para fazer rede. Pode ser feita de madeira. Muitos fazem com madeira de bambu. Eu fiz essa aqui de policarbonato. Ele é transparente e flexível. Não quebra com facilidade. Agora, se for fazer uma rede com cabo mais grosso e uma malha maior, você pode ter uma agulha, fazer uma agulha de madeira maior. Que cabe mais cabo. E tem essa aqui, outra maior ainda, tá vendo? Agora, para poder, além das agulhas, você vai precisar de ter uma tala para poder gabaritar. Tem essa tala para fazer uma malha menorzinha e uma tala menor. No caso, essa tala serve para essa agulha. A tala nunca pode ser menor do que a largura da agulha. Tem essa tala aqui maior, que serviria para essas agulhas aqui. E essa tala aqui também serve para essas agulhas menores. E outra coisa que você vai precisar também é de um cordão ou de um cabo de 3, 4 milímetros, 2 milímetros, dependendo da obra que você vai fazer. O próximo passo agora é você encher a agulha com a linha ou cordão. Então, aqui, damos um laço, coloca aqui, depois vai enchendo aqui. Quanto mais linha você conseguir o cabo, você conseguir colocar na agulha, mais menos emendas você vai ter na sua rede. Então, aqui, damos um laço. Nós vamos fazer uma rede para o guarda-mancebo. O guarda-mancebo, normalmente, ele tem 60 centímetros de altura. Esta rede foi feita para o guarda-mancebo. A malha dela... É uma malha boa. Agora, a largura, para 60 centímetros, é uma rede com 5 nós na largura. 1, 2, 3, 4 e 5 nós. Está vendo? Agora, nós vamos fazer esta rede com 5 nós. Para a gente poder fazer a rede, primeiro, você tem que ter um lugar bem fixo, bem firme, para poder amarrar, começar a rede. E esta alça tem que ser um tamanho que dê para passar a agulha. Vamos, agora, amarrar aqui a ponta do cabo. E pegar a tala, a tala gabarito da malha, daquela rede que vocês acabaram de ver. Agora, nós precisamos fazer, como são 5 nós de largura, nós vamos fazer 5 alças aqui. Prende aqui com o dedo, passa por dentro, puxa, aperta bem, segura, joga por cima a linha e dá o nó, o primeiro nó. Então, aqui já fizemos um laço, agora vamos fazer o segundo laço. Segundo laço, passa por dentro, aqui, agora joga por cima, aqui, e puxa. Eu estou fazendo em cima da mesa com este fundo verde para facilitar a visualização. Normalmente, eu prendo esta ponta em uma maçaneta de uma porta. Vamos fazer o terceiro. São 5 laços, porque são 5 nós de largura para este tamanho de gabarito, desta tala. E agora, a quinta alça, vocês vão entender por que tem que ser 5 alças, são 5 nós. Então, este aqui é o primeiro passo para se começar a fazer a rede. Então, aqui, tem 5 alças, 5 alças. Então, vamos começar. Aqui. Bota por cima da tala, vem por baixo, pega qualquer uma destas alças, porque elas todas saem do mesmo lugar. Aqui, e agora estica, está vendo? Estica até ela chegar aqui. Faz o laço. Fizemos o primeiro nó. Agora, vamos ao segundo nó. Por baixo, pega aqui esta alça, estica. E joga por cima aqui, pega e dá um nó, aperta o nó. Agora, vamos para o terceiro aço. Terceiro nó. Segura, joga por cima, vem aqui, e faz mais uma. Agora, vem aqui. E agora, o último. O último nó desta carreira, que são 5 nós. Pronto. Agora, acabou. Esta carreira, tira da tala. E vamos começar outra carreira, tudo igual. Estica bem esta linha, bota a tala por baixo, pega a primeira alça, aqui, e estica, está vendo? Estica até chegar aqui. Bota o dedo, joga a linha por cima, e dá o nó. Agora, a próxima alça, esta aqui, que está aqui aparecendo. É a seguinte. Mais uma. Mais uma. Mais um terço. O quarto nó desta carreira. E o quinto nó desta carreira. Agora, veja, já fizemos duas carreiras de nó. Vamos tirar, vamos fazer a terceira carreira. Bota por cima. Puxa. Puxa. Veja bem, está vendo? Puxa. Você tem que sempre puxar a tala na sua direção. Para manter esticadinho tudo. E assim vai se fazendo. Quantas? Vai depender do comprimento da rede que você vai precisar. Tem pessoas que dão a volta no barco inteiro com a rede. Muitas vezes com criança a bordo. Segura para as crianças não caírem dentro d'água. Ajuda. Sempre ajuda. Às vezes tem alguma coisa em cima da cabine, o vento bate, ela não vai dentro d'água, fica na rede. Pronto. Fizemos uma hora. Tem um, dois, três carreiras de nó. E assim vai sucessivamente. Vamos fazer mais uma carreira aqui para vocês verem como é que está ficando a rede. Segunda. Você tem que sempre pegar a alcinha mais próxima. Terceiro nó. O quarto nó. E o quinto nó. Agora vocês vão ter uma noção como é que está ficando a rede. Olha só. Essa ponta depois se corta. Aqui, corta aqui para prender no guarda-mancego. Olha. E aqui mais uma vez vocês podem ver que a malha é o dobro da largura da tala. Eu gosto de fazer a rede na frente com uma malha grande e um fio mais fino que de longe não se vê muito e ela funciona bem para segurar a vela para as velas não cairem dentro d'água e eu acho ótimo. Então é isso. Agora é só continuar você faz o tamanho que quiser. E aí Obrigado.